O fato é que o abolicionismo é um movimento mais importante do que, muitas vezes, a historiografia mais tradicional levou em conta. Porque ele coloca uma série de questões, coloca em xeque um sistema escravocrata e é um abalo social desta ordem política. É um abalo que parte, sobretudo, das cidades maiores, das capitais de província, da corte, do Rio de Janeiro, enfim. O núcleo do movimento abolicionista eram praticamente as cidades do norte, o que a gente chama de nordeste hoje, na época era norte, e, então, Recife, Fortaleza e as capitais e província. É um movimento que consegue uma grande publicidade, consegue organizar meetings, como se dizia, chamaríamos hoje de atos públicos, na época eram chamados de meetings na rua. Organiza, enfim, caixas financeiras para comprar liberdade de escravos. Só que ele também enfrenta uma reação conservadora muito grande e que se materializa numa outra lei muito famosa que a gente aprende na escola e que, às vezes, também não entende muito por que ela aparece, que é a famosa lei dos sexagenários. A lei dos sexagenários dizia o seguinte, olha, a partir de 65 anos, a pessoa está liberta, mas ela tem que trabalhar mais um pouquinho para realmente ganhar sua liberdade. Ou seja, imagine um escravo sobreviver até 60 anos e ter que trabalhar mais alguns anos. Ela foi uma lei considerada uma reação conservadora ao movimento abolicionista. É assim que a historiografia trata essa lei. E ela também revela, em grande parte, como que os setores mais conservadores, mais ligados aos interesses agroexportadores e escravocratas já estavam se organizando também para conter esse ímpeto reformista embutido no abolicionismo e em parte do movimento republicano. Porque se o movimento republicano começou ali entre os fazendeiros, ele também ganhou outras vozes. grupos que queriam construir uma república, mas ao mesmo tempo expandir a democracia no Brasil. Aí o principal nome que normalmente aparece ligado a essa corrente é o Silva Jardim, por exemplo. O Lopes Trovão. São dois publicistas republicanos que vão ganhando notoriedade nessa defesa de uma república com reformas. que não era a mesma ideia de república dos grandes fazendeiros, obviamente. Que, em princípio, queriam reformas políticas, mas não sociais ou econômicas. Está claro? Ok? Entre um e outro, ou seja, entre a lei do ventre livre e a lei dos sexagenários, em 1885, 86, quando se dá esse debate, tem uma outra lei muito importante que, às vezes, poucas pessoas conhecem ou ouviram falar, que é a lei Saraiva. A lei Saraiva, em 1881, é uma lei de reforma eleitoral. E o que dizia essa lei? Dizia o seguinte. Bom, essa eleição, em dois níveis, consagrada pela Constituição de 1824, ou seja, a eleição da Assembleia Paroquial para depois eleger os representantes propriamente ditos, tem que acabar. Então, era considerada uma forma de eleição indireta. Então, havia uma demanda por eleições diretas, a coroa aceita, os grupos mais conservadores aceitam, só que diz o seguinte. Tá, vamos colocar essa eleição direta, só que vamos aumentar, dobrar a renda necessária para ser eleitor. Interessante. Então, de 100 mil réis, passou-se a 200 mil réis para começar a ser eleitor. Segunda coisa, que é um desdobramento da lei Saraiva. Essa renda tem que ser comprovada. Não basta aquele sujeito dizer, falar, eu ganho, eu tenho 100 mil réis de rendimento por ano. Não. Tem que comprovar, de alguma maneira. Propriedade, algum tipo de contrato. Terceira coisa, para se alistar, porque vejam, em todo o sistema eleitoral tem uma coisa chamada alistamento. A gente tem que fazer todo ano. Quem está entrando no sistema tem que tirar o título de eleitor, ou quem, enfim, tem uma certa idade tem que ir lá dizer, eu estou vivo, quero votar na próxima eleição. Isso se chama alistamento e recadastramento eleitoral. Então, o alistamento eleitoral é fundamental. E ele, vejam, não é todo mundo que pode se alistar como eleitor. Aliás, no século XIX, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, uma das grandes questões é quem pode ser eleitor. Isso é uma questão do século XIX. Porque é o momento que estão se construindo as democracias, os regimes constitucionais. Portanto, que estão superando os chamados antigos regimes, baseados na figura do poder absoluto do monarca. Nos regimes constitucionais, baseados em eleição e representação política, é fundamental se definir quem vota e quem é votado. Que é o que eu falei para vocês aqui da Constituição de 1924. Isso define, portanto, o chamado corpo político da nação. Isso define o que alguns autores chamam de demos. Ou seja, dessa parte da população que tem direitos políticos e civis. Vejam, você pode ter direitos civis e não ter direitos políticos. A Constituição de 1924, mais ou menos, definia isso. Uma coisa não é outra. Direitos civis, por exemplo, se definem na inviolabilidade do teu corpo, da tua casa. Direitos comerciais, aspirações a direitos comerciais que você possa ter em relação a outros agentes e indivíduos da sociedade. Agora, o direito político não necessariamente se dá na mesma proporção de direitos civis. Não precisa ir longe. Os Estados Unidos, até 1960, reconhecia formalmente direitos políticos, mais controlavam os direitos civis dos negros. Um grande movimento pelos direitos civis, inclusive com esse nome, vem por aí. E vice-versa. Aqui no Brasil você tem o reconhecimento de direitos civis sem direitos políticos. Então, a Lei Saraiva o que faz? Olha, para você se alistar como eleitor, você precisa comprovar uma renda que é duas vezes superior à tradicional, aquela que tradicionalmente se pedia. Você precisa comprovar essa renda e você precisa assinar um documento. Assinar um documento de alistamento. O que significa assinar um documento de alistamento? Alfabetização. Vejam, há uma confusão que às vezes se diz a Lei Saraiva proibiu os analfabetos de votar. Não é bem assim. Ela exigiu assinatura. É diferente. Ora, ao exigir assinatura, ela dificulta aquele que era analfabeto de se alistar eleitoralmente. Bom, o José Murilo de Carvalho, José Murilo de Carvalho, especialista aí no século XIX, nesse período de final de império, ele apresenta um dado bastante impressionante. Aproximadamente, mesmo levando-se em conta a escravidão, o Brasil, no século XIX, até 1880, mais ou menos 10% da população brasileira, 13%, se a gente for computar os escravos, era votante. Certo? 10%. O que nos colocava, se a gente for pegar até a década de 1840, 50, em patamares muito próximos a países tradicionalmente, que hoje são considerados democracias muito tradicionais, como Estados Unidos, Inglaterra, França. A diferença não era tanta. Depois da lei Saraiva, depois da lei Saraiva, olha só, o número de votantes cai para 0,5%. Depois oscila, mais ou menos, aproximadamente, 1,2% da população. Ou seja, qual o significado da lei Saraiva que está no conjunto dessas, que a gente pode chamar de uma reação conservadora, toda essa sociedade em ebulição, ou pelo menos, em movimento, desde a lei do ventre livre, com abolicionismo, com republicanismo, é, na verdade, a diminuição do corpo eleitoral. Vejam, isso tem tudo a ver com a nossa república. tudo a ver com a nossa república. Vocês têm informação de qual a média de eleitores ao longo da primeira república? já viram esses dados? Alguém? Bom, então, como eu disse, final do império, cerca de 1%, 1,5%. Em 1930, na eleição de março de 30, 5% da população. Isso no momento em que o mundo já está discutindo, pelo menos uma boa parte desse mundo está discutindo, sufragio universal masculino, abolição de qualquer tipo de senso, chamado senso literário ou senso econômico, que é o quê? Proibir o analfabeto de votar ou proibir o pobre de votar, que é muito comum no século XIX, em vários países. Então, 5%. Então, vejam que boa parte dessa exclusão que vai ser mantida na república está sendo plantada no final do império. Ora, se você proíbe, se você duplica a renda e proíbe o analfabeto, ou não proíbe, mas dificulta o analfabeto, ou, enfim, virtualmente impede que o analfabeto vote, o que acontece? Você cria um corpo político mais de elite. O Sérgio Buarque de Holanda, ele diz o seguinte, ao redesenhar esse corpo político nacional pela força da lei, a elite imperial sinalizava para o cidadão ideal dessa nova configuração, que era o quê? O funcionário público alfabetizado branco, que constituiu uma pequeníssima classe média urbana, que tinha direito, portanto, ao voto. E ao mesmo tempo sinalizava para a exclusão de quem? Do ex-escravo. Aqui, voltando à lei do ventre livre. Aqueles filhos de escravas nascidos em 1871 iam se tornar, em 1890, eleitores. contando aí 21 anos, na década de 1890 iam se tornar eleitores, tendo uma ligação orgânica com a escravidão. É claro que não dá para a gente afirmar uma relação de causa e efeito, não é isso que eu quero dizer, não é tão simples o processo histórico assim, mas, inegavelmente, é nesse contexto que se dá uma reação muito forte. Primeiro, dificultando ao máximo a abolição total. Segundo, criando mecanismos de exclusão desse novo contingente que entra no sistema político, que entraria no sistema político, porque ele não entra. Ok? E aí vem a abolição oficial da escravidão em 13 de maio, já no momento em que, entre 1886, logo depois da lei dos sexagenários, e 1888, praticamente, mesmo na lavoura paulista, as rebeliões se multiplicam, o movimento abolicionista, também composto em grande parte por brancos, passa a radicalizar suas ações, passa, por exemplo, no caso aqui dos Caifases em São Paulo, a promover fugas em massa e incêndios de plantações de café. Então, nesses dois anos finais do sistema escravista, há uma radicalização de ações, porque já não se acredita mais na capacidade reformadora do sistema legal. E é um momento muito interessante porque é um momento em que se, sobretudo, o café paulista, os cafeicultores paulistas, amplamente republicanos, passam a defender o quê? A grande imigração, ou seja, o imigrantismo em massa. Então, vejam que há uma confluência de questões que a gente, às vezes, aprende de maneira isolada. Abolição, abolicionismo oficial, movimento abolicionista, fim da proclamação da república, imigração. Na verdade, tudo isso é um grande conjunto que vai redesenhar o Brasil. Vai redesenhar o Brasil. Então, à medida em que a escravidão se desagrega, o imigrantismo passa a ser defendido com força. Vejam, a questão da imigração já está colocada desde 1850. Não é uma novidade dos anos 1880. Mas o impulso a uma política imigrantista de larga escala passa a ser um fato a partir da desagregação final do sistema escravista e depois com a república, obviamente, porque a república vai, inclusive o Estado nacional vai assumir as despesas de vindas dos imigrantes, sobretudo italianos e espanhóis. e é muito interessante porque também é um debate nesse momento de quem trazer para o Brasil. Qual imigrante que essa elite econômica, social, intelectual queria? Porque havia uma série de populações disponíveis. Se hoje em dia nós vivemos esse início do século XXI que a questão ainda das migrações é tão trágica, sobretudo em relação à África, Europa, ou mesmo América do Sul, América do Norte. No final do século XIX também havia uma crise econômica no horizonte, só que a grande vítima era o sul da Europa. Sobretudo Espanha, Itália, regiões exportadoras de pessoas de mão de obra. A Irlanda no meado do século XIX também teve uma grande crise econômica, uma grande fome que explica grande parte dessa migração para os Estados Unidos sobretudo. Então nesse momento havia uma oferta de europeus, vamos dizer assim, para o mercado mundial e também de chineses. E, obviamente, os europeus também se dividiam. Europeus do norte, alemães também sempre, a Alemanha sempre foi um núcleo muito importante de exportação de mão de obra até meados do século XIX. E europeus do sul. E é curioso que a opção brasileira vai ser exatamente o europeu do sul, branco católico, com núcleos importantes de alemães, protestantes no sul do Brasil. Uma imigração, inclusive, que é anterior a essa grande imigração do final do século XIX. E uma imigração mais camponesa. A imigração do final do século XIX no Brasil é mais uma imigração urbana, inicialmente para as fazendas do café, mas que logo esses imigrantes vão para as cidades. se vocês perguntarem quem for descendente de italiano e espanhol aqui, se vocês perguntarem para os avós se estiverem vivos, provavelmente eles lembram, eles vão dizer que foi do interior de São Paulo para cá, viemos para tal fazenda e logo depois viemos para São Paulo. Então, é interessante que é uma mobilidade populacional muito grande, que vai redesenhar a demografia no Brasil, sobretudo no centro-sul. Ok? Que é um projeto também, que no certo sentido é um projeto de uma elite. Trazer o branco católico, o catolicismo é fundamental como elemento de coesão nesse momento. Embora os republicanos sejam uma pedra no sapato da igreja nesse momento, vamos retomar isso semana que vem, mas trazer o branco católico, você ao mesmo tempo mantém a coesão simbólica da sociedade pela religião e cria o que alguns racistas do século XIX desejavam, que era o estoque genético de brancos. Eles diziam isso, ou seja, então vejam, para uma parte dessa elite a imigração não era a substituição de mão de obra apenas, mas era a substituição de uma parte da população, de uma parte étnica da população, que eram os afrodescendentes. Isso é muito importante também vocês desenharem. Vamos voltar a isso na aula que vem com a questão da eugenia. Já ouviram falar de eugenia aqui? Essa palavra? Então, eugenia era uma corrente de pensamento que defendia que a ciência junto com as autoridades públicas deveria intervir na qualidade da raça. Tema do século, final do século XIX e início do século XX. No Brasil também tivemos isso e a imigração também está sendo discutida em meio a essa expansão ainda não de uma eugenia. Eugenia é mais um fenômeno no Brasil, pelo menos, finalzinho do século XIX e começo do XX. mas já, enfim, as duas coisas estão se confluindo para redesenhar a própria base étnica da população brasileira. Bom, com tudo isso cai a monarquia depois da abolição da escravidão em 13 de maio. A monarquia cai um pouco mais de um ano, um ano e meio depois em 15 de novembro de 1889. E aí é uma expressão de época, da crônica de época, que diz o seguinte, bom, é muito comum nesse momento termos os republicanos de 14 de maio. O que são os republicanos de 14 de maio? São aqueles, sobretudo os fazendeiros escravocratas que eram monarquistas até 13 de maio de 88. Que depois, se sentindo traídos, passam a ser republicanos e enfraquecem a defesa da coroa. E é interessante que a própria coroa vai tentar uma auto-reforma, mas já é tarde demais. A conspiração republicana, o avanço dos grupos republicanos já é muito forte, sobretudo na elite paulista, gaúcha e numa instituição que cada vez mais vai ser fundamental na vida política brasileira. Vocês vão ouvir muito falar dela ao longo do curso, que é o exército. Então, a derrubada da monarquia, ela, em grande parte, é fruto de uma crise política do pós-abolição. Aliás, o tema da pós-abolição, atenção nessa palavrinha, nessa expressão, porque a historiografia hoje, hoje eu quero dizer já de alguns anos, vem trabalhando muito esse tema da pós-abolição. Portanto, os anos iniciais, os anos subsequentes ao 13 de maio de 1888. Quer dizer, é nesse momento, em grande parte, que se redefinem relações sociais entre brancos e negros, entre ex-escravos e senhores, e isso é muito importante para entender, inclusive, muitas questões do Brasil atual. Então, esse tema da pós-abolição, que eu estou usando um trecho da Hebe Matos, que é uma das historiadoras que trabalham com esse tema, entende o seguinte, trata-se fundamentalmente de reconhecer que o processo de destruição da escravidão moderna esteve visceralmente imbricada com o processo de definição e extensão de direitos e cidadania dos novos países que surgiam das antigas colônias escravistas, no caso do Brasil. Ao contrário de boa parte da América Hispânica, América Latina, a gente chama de América Latina, o Brasil se tornou livre, mas manteve a escravidão. Os países, outros países, formalmente, se tornaram livres e acabaram com a escravidão. E que, por sua vez, a definição e alcance desses direitos esteve diretamente relacionado com uma contínua produção de identidades, hierarquias e categorias raciais. A grande preocupação dos inícios contemporâneos aos processos de emancipação era definir quem poderia ser cidadão. Isso tudo que eu falei para vocês. Não basta só... Não se trata de uma questão de mão de obra, se trata de uma questão econômica, estrito senso. Se trata de uma questão de definir quem vai ser cidadão e como vai exercer sua cidadania. Será plena? Não será plena? Não é? Será plena com um lastro tendo direito a acesso a bens econômicos ou não? Ou sendo dependente? Então, é essa equação que o final do império e o começo da república montam e que, em grande parte, deixa um fio da meada e um novelo que até hoje nós tentamos desembaralhar. eu estou cada vez mais convencido, aliás, que o historiador precisa voltar a esse tema da longa duração na política e também na história social. É claro que a longa duração não explica tudo, mas para algumas questões, para algumas estruturas que eu chamo de arquitetura da exclusão, eu acho que ela é muito importante. Falar um pouquinho do republicanismo, o republicanismo no Brasil não deve ser confundido com a fundação de um partido republicano. A luta por república no Brasil existia já há muitas décadas, havia muitas décadas, antes mesmo da separação formal com Portugal. As revoluções de 1817, 1924 em Pernambuco já apontam para correntes republicanas. lembremos das revoltas regenciais que não se pode dizer que eram republicanas, mas tinha um componente muito federalista, muito mais que republicano, mas de qualquer forma traziam essa questão da supressão da monarquia. Vale lembrar, por exemplo, a revolta farroupilha no Rio Grande do Sul vai proclamar uma república, que vai durar pouco. Há uma tradição, portanto, separatista. Esse tema do separatismo no Brasil não constitui uma corrente política séria nunca, mas ele sempre é uma espécie de fantasma que está rondando algumas elites provinciais. No final do século XIX, por exemplo, é muito comum nos jornais de São Paulo você ter essa imagem que depois se consagrou e até hoje ela é parte da luta política, dizer que São Paulo carrega a nação e que isso traz todo um sentimento separatista. Então, veja, isso está acontecendo lá desde o século XIX. Repito, isso não significa uma corrente política séria e viável, mas ela é uma espécie de representação que às vezes anima o federalismo das elites brasileiras. O Manifesto Republicano, aí sim, 13 de dezembro de 1870, lançado no jornal A República, que, enfim, foi a autoria do Quintino Bocaiúva, muito ligado ao oligarquia paulista do café, que pensava o quê? Pensava que a República deveria ser uma construção moderada. O que significa isso? não mexer na estrutura social e gradualista, ou seja, não necessariamente deveria ser fruto de uma queda abrupta da monarquia, mas de uma própria evolução da monarquia. Em grande parte, alguns republicanos apostaram nesse modelo até meados de 1880. Depois é que foram para uma conspiração mais aberta para derrubar o regime junto com o exército. Aliás, nós veremos isso um pouco mais semana que vem, mas o golpe que derruba a monarquia é fruto exatamente da aproximação das oligarquias, sobretudo paulistas, e setores militares. É dessa aproximação que nasce a República enquanto golpe de Estado. É claro que havia outras correntes que pensavam em outros processos, mas que não tiveram tanta força no 15 de novembro. e o foco era República e Federalismo. O que significa Federalismo? Maior liberdade administrativa e política para as províncias, como se chamavam os Estados atuais. Esse tema do Federalismo no Brasil, prestem atenção. Normalmente é um tema árido, é um tema que às vezes o cientista político é que se dedica mais, mas o historiador precisa prestar atenção nesse tema. Porque a questão federativa no Brasil é um tema de história política importante que tem implicações ideológicas, sociais, enfim, culturais, que é algo que a gente tem que prestar muita atenção. Então a crise da monarquia é estrutural. Por quê? Porque ela ocorre junto com a desagregação da ordem seorial que eu falei para vocês, desde a lei do ventre livre. ela é conjuntural, que é aquilo que a gente aprende na escola. Aprendia, pelo menos, com muita ênfase, a questão militar, a questão religiosa, que hoje, enfim, a historiografia coloca numa perspectiva mais pontual. A historiografia tradicional valoriza muito esses dois conflitos com a igreja e com o exército. Com a igreja envolvendo a questão da maçonaria e com o exército envolvendo a questão do abolicionismo, do abolicionismo dos militares que teria desgastado a coroa, a monarquia. E quais projetos de república estão sendo apontados, estão sendo discutidos, estão sendo gestados? Bom, primeiro, que é preciso entender que o republicanismo aglutinou vários grupos heterogêneos, vários. Muitas vertentes ideológicas distintas e atores sociais também distintos que buscavam respostas aos impasses políticos e arcaísmos, toda aquela estrutura arcaica, as forças mais de permanência herdadas da escravidão, da situação colonial e do modelo administrativo-político construído pela monarquia. Que modelo era esse? Centralista e se colocava acima dos conflitos políticos da sociedade. a república a partir do momento que ela criticava o poder moderador e o conselho de estado o que colocaram no lugar? Vejam, havia uma crença de que a república traria uma democracia reprimida pelo excesso de centralismo da coroa. Veremos na próxima aula se isso aconteceu ou não.